Rádio Atlântida apresenta As Aventuras de Darcy E o Felipe? Aquilo é pesado Ele já estava meio sonolento, ele encostou na trave Destrancou o travessão dele na cabeça Foi um estralo, cai igual um cachorro morto Ah já fizemos terceiro, quarto socorro Fizemos o bota a boca, o Ganiza voltou Parece que voltou a melhor ainda Oh o Ganiza graças a Deus, tá bom ficar no gole Não, tô legal, tô legal, tô legal, deu uns pulinhos assim Rapaz o cara emendou no mago Rapaz uma porra retada, a bola passou por cima da trave Caí na água, lá foi o Ganiza pegar O Ganiza agarrou na bola, o Ganiza não sabe nadar O Ganiza não sabe nadar, mas já estranhemos ele se agarrou na bola e foi indo foi nadando pra fora, disse o ganiza pra terra ganiza, ele tocando pra fora já juntemos dois, trezinhos e o nosso ali subimos na canoa, pegamos o ganiza quase cacopé desgraçado, trouxemos ele disse o ganiza, pelo amor de Deus hein ganiza não foi porque a árvore não foi porque não foi porque o travessanteu na tua cabeça não querido não foi, não foi, eu sei que foi uma porrada fei forte que a mãe até veio falar comigo agora que ela lá de casa, ela escutou um estralo mas é outro motivo, tua cabeça ganiza tá igual um abacate sem baga dentro meu querido tá igual um abacate sem baga dentro tu olha, tu só não esquece a cabeça porque graças a Deus Jesus inventou o pescoço, seu boca mole tu não tá aí filmando, rapaz só filma tu só, não grava mais nada, tu não tá gravando mais nada só tá aí filmando, não para de tomar essas bagas coloridas de guri não, seu boca mole